Arriem o meu cavalo e na xinxa do arreio Meu laço de doze tento para mim não fazer feio Fui comprar uma boiada no triângulo mineiro Levei na minha coiaca trinta milhões de cruzeiros Foi a minha triste sorte sair de encontro pra morte No distante Paradeiro Travessei o rio grande do outro lado da fronteira Naquelas lindas paisagens da rica terra mineira Em grande velocidade chegou um sincato fã E saltaram dois brancinhos com carabina na mão Ali mesmo foi roubado por dois ladros Mas carado sem saber por que razão Me amarraram numa cerca e quatro velas cendeiras E sombando despediram me deixando em desespero Mas chegou ali um andante me livrando da prisão E eu saí galopando naquele imenso estradão Achei o cincato tombado, cinco braços e um delegado Me deram voz de prisão Tá preso seu moço Eu lhe dou voz de prisão Deve ser o forasteiro que roubou o cincato fã Expliquei o acontecido E o roubo do meu dinheiro Saí livre galopando Avistei dois boiadeiros Vinha vindo bem distante Com o berrante repicando Pois era a minha boiada Que comprei de um boiano Foi uma grande surpresa Não sabiam da certeza que ali eu ia chegando Arranquei o trinta e oito E falei para o ponteiro A boiada me pertence para o gato companheiro Encostei os dois ladrões Numa cava do barranco Cantei que tirasse a máscara Banquei o mineiro franco Era um homem de valor Era um era o contador E o gerente do banco